A campanha Natal Solidário Boa Ação é Doação da Polícia Militar do Piauí foi lançada na manhã de hoje, dia 7, em solenidade com transmissão ao vivo pelas mídias sociais. Cada unidade da PM escolherá, dentro da sua área, uma instituição ou entidade que receberá as doações reunidas por seu efetivo e pela comunidade local. A distribuição será após a missa natalina, que ocorrerá no dia 17 de dezembro, às 8 horas, na Capela Militar de São Sebastião. Nós queremos movimentar, senhor comandante, toda a nossa instituição, toda a nossa Polícia Militar do Piauí. Queremos fazer o maior Natal Solidário da história da Polícia Militar, da história da sociedade. Também na manhã de hoje, houve palestra relacionada à campanha Laço Branco sobre o papel do homem no enfrentamento à violência contra a mulher. Mais informações no site e nas nossas redes sociais. Avante PMPI!